Bom, na verdade essa ocorrência teve dois momentos. O primeiro momento foi uma boa abordagem da Polícia Militar por meio da Força Tática, que abordou esse veículo Fox Branco e dentro dele localizou duas pistolas calibre .380 com aproximadamente 14, 15 munições cada uma das pistolas, certo? E aí a Polícia Civil foi acionada, complementou um trabalho de investigação e dentro da casa de um dos indivíduos presos foram localizados mais dois coletes balísticos e uma espingarda adaptada. Então, ou seja, foram dois trabalhos complementares, Polícia Militar e posteriormente Polícia Civil. Obrigado. E agora qual o procedimento que a Polícia irá tomar com relação aos três? Inclusive um dos três, um é menor de idade, né? Na verdade são quatro envolvidos, três maiores de idade, que são Fábio Américo, sua esposa Marlida Silva e o sobrinho dela de nome Anderson Silva e o menor que a gente não pode revelar a identidade, certo? Os três foram autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo compartilhado, certo? Também a mulher, Fábio e sua esposa, foram autuados pela posse da espingarda, que estava na casa deles, com opção de menores, já que a gente notou que eles tentavam incutir que a posse das pistolas era do menor. E o menor também, já que assumiu e estava com uma das pistolas, ela respondeu por ato infracional, análogo ao crime de porte de arma de fogo também. E com relação ao carro apreendido? Pois é, o carro a gente está investigando, mas provavelmente não tem nenhuma relação com o fato criminoso e deve ser restituído ao dono ou alguém que ele indicar. Os acusados estarão à disposição aqui, já da sistema prisional? Exatamente, quando a gente termina o flagrante, a juiz homologou, está deliberando acerca de uma possível prisão preventiva ou não, enquanto isso eles permanecem detidos na UPR aguardando essa decisão judicial. E a Polícia Civil, por sua vez, continua investigações a fim de localizar possíveis outros alvos que possam ter armas também na sua casa. Delegado, nesse caso muitas das vezes a gente vê a participação de menores, né? E aí a gente vê que muitas das vezes o maior de idade quer jogar a culpa para o menor, no caso aí também a mulher que estava no meio, né? É, exatamente. O fato de haver um menor, ele serve muitas vezes como bode expiatório. Só que a Polícia Civil trabalha com inteligência. O contexto da ocorrência, as contradições e outros elementos que a gente busca durante a investigação são confrontados com as declarações e muitas vezes provam que aquele menor, na verdade, serviu como isca, como bode expiatório, mas que a arma, na verdade, pertence a um ou a mais de um dos maiores envolvidos juntos na ocorrência também.